Olha, hoje vou estar falando referente a um assunto muito importante, não só para o nosso município de Querência, mas também para toda a comunidade. Olha só, você que acompanha sempre todos os anos o jantar do leilão Direito de Viver, que já neste ano vai haver a quinta edição. Nós estamos aqui hoje com o seu Genésio Falabrete, ele que é um dos organizadores desse evento que acontece já aqui no município de Querência e vai estar dando aí uma boa notícia para a comunidade e para a sociedade que necessita desse tipo de tratamento de saúde. A carreta de Barretos vai estar, já foi confirmada a presença aqui no município de Querência, seu Genésio? Sim, bom dia a todos. A carreta vai estar aqui no dia 27, vai estar instalada ali ao lado do posto de saúde do setor A e ela vai atender as pessoas que têm necessidade de fazer o exame de próstata e de mama. Então, elas podem se dirigir aos postos de saúde do município, que as fichas estão distribuídas nos postos e tem que preencher essas fichas. A pessoa tem que fazer um cadastro para poder ser atendida. Quanto antes, quem tem necessidade é que vai, procura nos postos de saúde e preencher a sua fichinha para o dia que chega a carreta tem que estar tudo pronto. Eles não vão, pode até atender algum caso, mas elas têm que estar prontas antes. Ou seja, você que precisa passar por esse tipo de tratamento, que é oferecido pela carreta que vem de Barretos, aqui para o município de Querença, no dia 27, procure aí as unidades de saúde, os postos de atendimento de saúde e preencha a sua ficha. Tem uma pessoa lá já responsável, aguardando essas pessoas que vão procurar esse atendimento? Tem sim. As enfermeiras que estão trabalhando no posto, ela vai estar orientada para preencher esse cadastro. Sem problema nenhum. É só procurar. Não deixe de procurar. É um exame de prevenção. Eles trabalham muito em cima de prevenção. Então, é bastante forte esse trabalho e ele está dando muito resultado. Bom, lembrando bem, seu Genésio, que esta carreta só vem para o município de Querença já há dois anos, se não me engano, que está retornando aqui no nosso município, devido a uma ação que, não só o senhor, mas várias pessoas que estão engajadas atrás também, vem promovendo aqui no nosso município, que é o jantar, o leilão direito de viver, né? Sim. Esse ano nós temos a quinta edição direito de viver, né? Que a gente faz no pavilhão da Igreja Católica, devido a ser um espaço amplo, né? Que tem condições de atender a todos, né? E, então, a gente estará com o leilão, o próximo leilão agora, dia 8 de julho. Então, vai ser um jantar, uma galinhada, como é tradicional, e tem leilão e outras atrações, né? Então, esse ano a gente vai ter bastante leilões e a gente conseguiu também, com o Frei Arcidas, antecipar a missa por uma hora, quer dizer que, então, o leilão já começa às sete e meia e o jantar vai ser às oito, oito e pouco, né? Oito e meia, que seja, mas, enfim, para ter o espaço do leilão, para não ficar muito tarde, por causa de criança, que é o que é pessoal. Então, a gente gostaria de reforçar esse convite a todos. É um evento beneficente, 100% para o Hospital de Barretos. A gente sabe que aqui, por exemplo, no município, em 2016, tivemos 314 atendimentos lá em Barretos, 26 pacientes que foram atendidos lá e estão sendo atendidos. E, olha, tem também a questão dos arrecadamentos, né? Que as pessoas, o senhor, estão indo até os assentamentos a fazer essa arrecadação, está passando, conversando também, né? Até tirando algumas dúvidas, né, senhor? Sim, a gente já está fazendo coletas para fazer o leilão, né? Eu, esse ano, distribuí mais as tarefas e daí eu estarei indo para o Brasil Novo, São Manuel, Brasil Novo e Coutinho União, sexta, sábado e domingo, para fazer as coletas. Então, as pessoas que se sentem bem, que o seu coração se acha voluntário para ajudar, que é uma coisa melhor ajudar do que precisar, Então, que podem nos procurar essas doações, é bem-vinda, qualquer quantia, qualquer coisa, a gente transforma em dinheiro e manda para lá. Bom, e lembrando bem também que as fichas, né, para esse jantar já estão à venda, em qual o valor? É, R$ 25,00. Então, as fichas estão à venda nas rádios, no hotel, em vários pontos, e tem muitas pessoas da comunidade que têm influência que estão vendendo essas fichas. São R$ 25,00. Criança até 10 anos não paga. Bom, olha só, o telefone, olha, para você que quer entrar em contato com o seu Genésio Falabrete, olha, está passando nesse momento aqui no Visor, olha, se você tem alguma dúvida ou não sabe onde encontrar, é só estar ligando aí neste telefone. Bom, seu Genésio, então, reforçando mais uma vez, né, comunidade querenciana, a carreta de Barretos estará aqui no dia 27, ali, no posto de saúde aqui do centro, ao lado, né, aí o jantar também, é que dia e qual horário? É o dia 8 de julho, a partir das 7h30 estaremos fazendo o leilão, né, como eu falei, a missa foi antecipada, então esse ano vai começar mais cedo, podem chegar mais cedo que vamos começar mais cedo. Agradeço a todos quem puder colaborar, de qualquer forma, é bem-vindo à colaboração. Tá, então, né, a quinta edição do leilão Direito de Viver, que já vai estar acontecendo aqui no município de Querência. Lembrando bem que toda a renda deste jantar é beneficente e vai em prol ao Hospital do Câncer. E você também aí de casa pode sim estar ajudando a melhorar, não só a sua saúde, mas de todos nós.